Jorge Fajala sentadinho na nossa fileira VIP para falar mais de O Mistério de Mavap, sucesso absoluto por onde passa. É inacreditável? Não, não é inacreditável, porque é muito boa a peça. Tudo bom? Tudo bem, que prazer estar aqui. Que delícia, a fileira VIP. É, obrigada, estamos na fileira VIP, né? Total. Tem resposta para o sucesso do espetáculo? Olha, acredito que a junção dessa magia desse elenco, Luiz e Mateus, junto com os outros quatro. E saí do lugar comum com essa coisa do Trem Fantasma, que é uma coisa que eu quis muito desde o início. Eu não tinha nem lido o texto ainda e eu quis muito o Trem Fantasma. muito, 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 muito. Eu acho que muita gente não gosta, né? Muita gente não gosta porque faz um paralelo com a primeira eleição. Aí eu fico pensando assim, gente, pelo amor de Deus, quantas pessoas montam Nelson, Rodrigues, Shakespeare e por aí afora. E cada um dá sua visão sobre a obra, né? Eu tentei contemporaneizar ela ao máximo. Não podia fazer o que a Marília fez. Nem queria. O que ela fez é dela. O Nanini fez é dele, o Torraca também. O nosso é outra história. E até homenageamos os dois, os três, aliás, aqui no espetáculo. Tinha uma preocupação pra mim de tipo, como vai chegar no espectador? É claro, tinha uma preocupação, mas eu quis sempre contar essa história. E eu acho que é importante isso que você falou, porque muita gente pensa, ah, vou lá, vou ver o mesmo espetáculo. É um espetáculo completamente diferente, né? É, totalmente, totalmente. Não tem absolutamente nada, a não ser o texto. Os meninos improvisavam muito, né, Nanini Ney? Muito. Eu soube disso. E no início da minha pesquisa, eu perguntava pra todo mundo, gente, aí, o que que é o mistério de Mavap? Eu não lembro, só lembro das trocas de roupa. Aí foi a minha primeira vontade. Então, já que todo mundo só lembro das trocas de roupa, eu vou deixar espoeril. Vou pôr tudo na frente da plateia. Vou trazer a coxia pra frente da plateia. Por isso eu quis outros quatro atores, pra mecanicamente contar, junto com Luiz e Matheus, essa história. Porque você pode, você tá olhando aqui de freio, nós estamos na VIP, mas você tá olhando pro cenário, você pode ver que o cenário, ele é totalmente mecânico, humanamente falando, né? Porque o elenco que manda pulsa, né? É um negócio muito disso, de teatro, assim. E é super interessante, você falou do improviso, os meninos também improvisam bastante em cena, né? Sim e não. Na verdade, o improviso nosso, eles até falam, Fajala, pelo amor de Deus. Não. O improviso é todo marcado. Todo marcado. Ele foi surgindo durante o processo, porque eu não queria uma obra aberta. Algumas exceções, eles acontecem, eu termino, você vê que eu tô aqui. Hoje a gente tá na terceira semana da reestreia. E eu tô aqui, eu venho todos os dias, eles têm feedback. Eu tenho todos os dias, o tempo todo. Eu não, eu não é que eu não goste, eu acho legal, mas não cabe, senão um espetáculo. O espetáculo estreou com uma hora e cinquenta e sete, caiu pra uma hora e cinquenta e agora tá com uma hora e meia, uma hora e cinquenta e cinco. Eu cortei agora pra estrear. Por causa deles, não por causa da plateia, por causa deles. A plateia sempre quer mais, né? É, mas muita gente fala, Fajala, tá longo, não sei o quê. As pessoas precisam entender, para, espera, calma. Cada um vai fazer do jeito que quiser. Se eu quiser fazer um espetáculo de três, quatro horas sem intervalo, vai fazer. Eu acho lindo isso, entendeu? Eu quero fazer um trabalho assim, que aí o espectador, quem quiser levantar, vai embora, levanta, vai no banheiro. Entendeu? Compre uma água, volta, faz, não sei o quê. O teatro parece que se torna uma obrigatoriedade, você, ah, você pode não gostar da peça, ok, mas vê o que que tem. O meu, a minha montagem no Ministério de Mavap é uma obra cheia de referência do cinema de teoria. Mais do que a montagem da maquilha. Foi essa a sua principal inspiração? Foi. O cinema do terror dos anos 80. Juntamente com o thriller, né? Que foi um videoclipe forte para a época, porque era um curta, um short film. E aí veio o padre para entrar e reze para sair, que era dentro de um trem fantasma, e o Evil Dead, que é a morte do demônio. Se você for olhar bem o cenário do Marco Lima, junto com a iluminação do pivete, a luz passa por entre as frestas do trem fantasma, sugerindo sim o Evil Dead. E os meninos estão muito juntos, unidos, com uma coxia, acho que não tem explicação, que também é mais um respaldo do sucesso, né? No início, a gente começou a ensaiar em dezembro de 2018. Eu fiz um trabalho de mesa com eles. Najala, besterol mesmo. Falei, foda-se, eu quero fazer meu trabalho de mesa. Qual que é o intertexto desse texto? O que que tem por trás desse texto? Eu sempre falava, gente, esse texto é uma cebola. E aí ele vai descamando, entendeu? Tem muita coisa interessante por trás dele. Qual o significado? Primeiro que o Mistério de uma Vapa é uma história de amor. Alguém sabe disso? Eu queria falar disso. Porque é a história da Lady Ennett, que se apaixona loucamente pelo Lorde Edgar e vai até o final para conseguir esse homem. Ela faz tudo. Ela, inclusive, vira amre. Né? Essa coisa maravilhosa. Então, isso muito me interessava. E os meninos foram comprando aquilo que eu falava. Muito. Mesmo. Principalmente na questão do corpo. Eu gosto muito de trabalhar o teatro, o ator de teatro, assim, com o corpo. Eu parto a partir do corpo para depois a interpretação. O trabalho do corpo deles foi o que fiz. Eu pus a mão deles e isso já gerou uma simbiose imediata. Tanto o Luiz quanto o Mateus. Eles se doaram de uma maneira para mim que, assim, eu só tenho a agradecer os dois, assim. Onde eles colocaram o meu fazer teatral por cederem a mim o que eles têm de mais puro, assim. Que é o amor ao trabalho. Os dois têm muito isso. Que delícia. A temporada aqui em São Paulo é curta. Vocês ficam até o finalzinho de março. E a ideia? A gente pula para Curitiba, né? A gente encerra o festival de Curitiba. Olha que maravilha. 4 e 5 de abril. Depois a gente volta para o Casa Grande no Rio de Janeiro. Ficamos mais dois meses no Rio de Janeiro. Cumprem umas viagens até final de agosto. Não me lembro direito. Mas aí para e volta o ano que vem. Aqui em São Paulo. De certo. Ou nas viagens. Mas eu acho que o público de São Paulo... Gente, essa casa está cheia. Que maravilhoso. Todos os dias, né? Que maravilhoso. Que delícia. Então é isso. Teatro. O sucesso, sei lá. Você vê que foi o espetáculo mais assistido em 2019. Dou minha cara a tapa porque foi mesmo. E... Tamanhinho, né? É uma mistura de amor, comédia... Besterol. É... Vaudeville. Comédia francesa. Excelentes interpretações. É. Eu gosto muito. Sou suspeita também. Vamos reforçar o convite para os nossos espectadores. Temporada então até 29 de março. Com sessões quintas, sextas e sábados às 21h. E aos domingos, às 7h da noite, aqui no Procopio Ferreira. Que fica na Augusta 2823. E uma curiosidade. Em 87, eles estreavam nesse palco. O Ministério de Irmão Vaz. E o teatro está todo reformado, né? Ah, eu não conhecia antes. Acredito. Olha que absurdo. Muito bonito, viu? Vim aqui na época do Sai de Baixo, uma vez só. Mais, ó. Lindo. Que bom. Farzala, obrigada, viu? Obrigada por ter nos recebido. Sucesso para você, para os meninos. Na edição, na próxima edição do programa. A gente vai conversar com o Luiz e com o Matheus. Então, acompanhe. Fique ligado aí no Freiravip. Obrigada, viu, João? Obrigado, eu. É voé. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então, dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileiravip é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira vip com a gente. Música